SPRING BREAK! YEAH SPRING BREAK! Salve senhoras e senhoritas, beleza? Novica Play na área, trazendo mais um gameplay pra vocês Depois de muito tempo sem trazer vídeo aí Estou voltando aqui Estou com o jogo Scrap Mechanic Para mostrar minhas engeocas ou obra de arte Como é que se fala aqui no Scrap Mechanic Bora cometer esse banco daqui Beleza? Então vamos lá Bom, eu já mostrei minhas duas invenções aqui Dessas duas aqui Essa daqui foi a minha primeira invenção Minha primeira engeenhoca Que é o T1 Forma Beta ainda Eita meio ruinzinho ainda Carrinho ó Os eles estão rodando legal É só um pedaço de madeira Sem graça ainda E essa daqui é a forma Beta ainda De uma máquina que eu fiz Aí pra frente que eu vou mostrar, beleza? Então bora lá Primeiro vamos pegar aqui o Qual é o nome dele mesmo? Tem que pegar o nome dos carros Tem que pegar o nome dos carros Tem que pegar os nomes bem todos Deixa eu ver aqui Tal Ah Hum Espera aí, vou ver aqui Beleza Esse daqui é o O KRG 36.4x4 O meu Jipe do exército Ai Dá um rolezinho com ele Ele tá ruinzinho pra pilotar Que dói hein Tá arrastando Uau É doide Bom Ele só tem esses botões aqui Que é pra abrir as portas Dos bagulhetes aqui ó Faz muita coisa de interessante não Essa foi minha segunda engenhoca que eu fiz Que foi mais ou menos Na verdade eu acho que foi a terceira A segunda foi um carrinho complicado pra caramba pra dirigir Essa daqui é o meu Beta tank Que ainda não terminei Falei que ia terminar e ainda não terminei Tá ruim é pra montar agora E subir Eu tenho que ficar na câmera menor mano Eu não consigo subir assim Beleza Ali Beleza Bom Ele só muda de forma mano Desse modo pequeno aqui Pra esse modo maior Só isso que ele faz Do modo estrada pro modo rali Bom Esse é só essas máquinas que tem aqui Já mostrei essas daqui já Agora vamos passar pras outras né As outras eu fui deixar ali na outra plataforma Que são mais Novas Eu fiz final de semana essas daqui Que ainda são máquinas em desenvolvimento Na verdade umas já estão completas já Beleza Cheguei aqui na outra plataforma É bem perto Um ali Tá pra lá Um ali e outro aqui Uma bem perto da outra Essa daqui é a forma completa lá do T1 É o T1 completo aqui Eu fiz esse Mas por necessidade entendeu Tipo Caso quando eu estivesse fazendo a construção alta E estivesse usando E estivesse usando Esse negócio aqui que é a plataforma Que dá pra você usar tanto como Pra colocar material em cima E construção tipo Ó vou pegar esse carro aqui ó Traga ele pra cá tá vendo Então Eu vou subindo aqui Aí no caso Quando eu estou fazendo a construção muito alta Não dá pra eu alcançar lá em cima Aí eu fui e E eu tiver usando esse Esse coisinho já Pra lá Ergueu coisa Aí não dá pra mim usar ele como elevador Então eu tive que fazer essa Essa outra plataforma aqui Que na verdade É o T1 Uma plataforma Motorizada O que ela faz é simplesmente isto ó Opa Mais pra longe Tá Tem uma pontinha ali Que eu tenho que pintar Que eu esqueci de pintar Beleza? Bom Depois de eu ter feito isso Depois de eu ter feito isso Aí eu resolvi Colocar mais um pouco de velocidade Nesse Nessa minha plataforma móvel Eu Opa Calma Calma Beleza? Bom Esses foguetes aí de baixo eu coloquei Pra manter o carro estável Beleza Vamos dar um rolê com ele Oh não, não, não Baixa, 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 baixa Baixa, meu filho Oh caramba Tô fazendo errado Agora que baixasse De chegar lá na ponta Passa Baixei errado Beleza? Vou ter que baixar de novo Vou ter que baixar de novo Que enganchou aqui Tá, o difícil vai ser sair dessa árvore agora Beleza, vamos dar no pé agora Vamos dar uma resinha a mais aqui Nossa Parece que o carro é baixado Nossa Parece que o carro é baixado Parece que o carro é baixado Ai Nossa O T1 Essa daqui Já é a minha segunda Essa pequenininha aqui Que é o meu carinha até meio lerdinho Tem que Pecurei pra vender umas calorias Essa daqui já é mais Showzinho Eu fiz ela pra fazer construções um pouquinho mais baixa No caso que nem Um robô ainda Que nem meu beta robô Beleza, o que ele faz é Subir que nem alta Normal Dá um rolezinho ainda Só que diferente da outra Ela tem uma segunda área aqui Que é Mais Mecânica Deixa eu trocar aquele negócio aqui Que vai ficar com a mão vazia Muita show E tem vezes que eu nem preciso Erguer ali Só Fazendo esse daqui Eu já fico na altura certa Pra fazer uma construção em altura Média Esse daqui é o único que tá em vermelho Porque eu não posso apertar ele até Enquanto não tiver Nessa altura aqui Nesse caso eu apertar ele Quando tiver ali embaixo Ele engancha ali Dá um teitei do caramba Beleza Esse daqui é só mais Mecânica mesmo Foi complicado pra caramba Fazer esse sistema Deixa eu pegar aqui o Leitor de linha Que eu chamo assim com ele Só que não é esse o nome dele Deixa eu ver Ferramenta de conexão É isso daí Esse são os circuitos Tem fio pra caramba Ainda bem que não é que nem Minecraft né Headstone É só ligação aqui É mais de boita Beleza Ó Tá vendo? Enganchou ali ó Eu devia ter Aperta dele pra voltar Com ele Beleza E esse finalizou por aqui Vamos descer né Um rézinho nele aqui Parece mais uma empilhadeira mano Vamos Vamos bagunça com essa bagaça Nossa Eita Que vizinha É Segura Vai Tá Vai parar por aqui mesmo Pra o vinho ficar muito grande Vamos embora Bom E o próximo é o meu Quadriciclo Eu vou chamar ele de gafanhoto Magre cela e pula pra caramba Ô caramba Aí é amortecedor mano É o banco Beleza Ele é bom pra dirigir pra caramba É mais suave Melhor do que aquele jeepto exército lá O problema é que como ele é magricelinho Então ele quando capota Aí problema Tá Bora meu filho Levante Aí Tá vendo aqui O bicho aqui é master mano Gafanhoto supremo aí ó Aí Ih rapaz Tá com Pouca força no motor Mas é Modo de boa pilotar ele mano É Eita Porra Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Uff Vamos voltar pra plataforma meu filho Foi muito longe Volta pra plataforma Ah caramba ó Tá vendo? Esse é o problema Não pode fazer cuba fechada com ele Capota na hora Tá Vamos acelerar aqui Vamos dar um maior Saltão aí Issa Ai caramba Caraca Olha porcaria Beleza Ainda bem que o cara não Tá no modo survival mano Se tivesse modo survival aqui Uma carinha já teria Bater das boas Testando esse veículo aqui Tive Um Doido descendo, meu filho vai estar na hora de levantar este não, levanta, meu filho e não volta pra onde você estava não beleza vai, caramba faz um loop aí, meu filho tá, tem que ir devagarzinho aqui que eu coloquei velocidade demais ai, caramba, eu quero dar pra tocar ali eita, foi eu beleza, por enquanto ele só faz não faz mais nada eu ainda tenho que mudar umas coisas nele tem umas coisas aqui pra andar só que ele ai, caramba é ai, dá um mortal, dá um mortal é, 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 eu peguei as olimpíadas isso eu vou beleza ai, caramba caripota não beleza bom, só dá pra fazer isso mesmo nele por enquanto eu vou terminar ele trazer ele mais trazer ele completo e isso daí bom eu vou finalizar esse robô vou trazer ele mais showzinho mais top talvez um robô melhor do que esse ele só foi pra mim saber mais ou menos o que eu tenho que fazer aí é isso daí bom, se gostou do vídeo deixa aquele seu like compartilha com seus amigos e é isso daí não fica falando não fica se mandando tchau 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 tchau